Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim da Covid-19. É hora das últimas notícias da pandemia aqui por Farroupilha, pela nossa região, no Estado e também no Brasil. Hoje com os seguintes destaques. Farroupilha já tem mais de 700 pacientes ativos com a Covid-19. Número foi confirmado no final da tarde desta quinta-feira no Boletim divulgado pela Prefeitura de Farroupilha. Um farroupilhense segue internado para tratamento contra a Covid-19 no Hospital Beneficente São Carlos. Cidadão está na UTI. E ainda também será destaque na edição de hoje. Aumenta o número de pacientes internados por coronavírus na rede hospitalar em Caxias do Sul. Estado do Rio Grande do Sul confirmou ao longo da quinta-feira um pouco mais de 18 mil novos casos de infecção pela Covid-19. e Anvisa libera, autoriza vacinação para crianças da Coronavac. Vacina poderá ser aplicada em crianças de 6 até os 17 anos, no caso de adolescentes. Estas e outras notícias em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus. De acordo com dados fornecidos pelo painel Covid-19 do governo do estado do Rio Grande do Sul, o Hospital Beneficente São Carlos encerrou esta quinta-feira com um paciente com Covid internado para tratamento de saúde. Vamos aos detalhes. Então, na UTI do Hospital São Carlos, um paciente está internado. É caso confirmado de Covid-19. Ainda tem outros dois pacientes suspeitos de terem contraído o novo coronavírus e que estão internados em leitos e unidade de terapia intensiva aqui no Hospital de Farroupilha. E também estamos com um paciente suspeito de Covid internado em leito fora da UTI. Mas, em casos confirmados de Covid-19, apenas um cidadão recebendo atendimento no nosso hospital aqui de Farroupilha. A ocupação dos leitos de UTI. Um paciente confirmado Covid, dois pacientes suspeitos de Covid e ainda mais sete pacientes não Covid. Logo, dez leitos de UTI sendo utilizados aqui no Hospital de Farroupilha. De trinta leitos, dez estão sendo utilizados. A ocupação dos leitos de UTI pelo SUS no Hospital São Carlos é de trinta e cinco por cento da capacidade. Já a ocupação dos leitos de UTI particulares no Hospital de Farroupilha é de vinte e nove por cento da capacidade instalada no nosso hospital. Ou seja, a ocupação dos leitos de UTI no Hospital de Farroupilha é bem abaixo de cinquenta por cento da capacidade. Quando a gente fala da UTI, tem os casos de Covid, os suspeitos e também as outras patologias que levam à internação hospitalar em unidade de terapia intensiva. O município de Farroupilha divulgou no final da tarde desta quinta-feira o boletim da Covid-19. E nele constam sessenta e dois novos casos de infecção pelo novo coronavírus foram notificados, confirmados somente nesta quinta-feira aqui em Farroupilha. É claro que isso é somente por meio da estrutura pública, mas outras pessoas acabam testando positivo e não se tem a confirmação nessa plataforma, nesse número. Esse número é somente das pessoas que procuram as estruturas da Prefeitura de Farroupilha, o centro de referência e atendimento à Covid-19, os postos de saúde. E o município de Farroupilha já está com setecentos e vinte e seis cidadãos no momento ativos com a Covid-19. É um número bastante alto aqui para a nossa cidade. Importante dizer de que a vacinação contra a Covid-19 segue nas UBSs, nos postos de saúde aqui de Farroupilha. Ou seja, pessoas acima de doze anos podem se vacinar e também a partir de cinco anos, as crianças que tiverem comorbidades e problemas de saúde podem fazer a vacina nesta primeira etapa, a vacinação infantil que está sendo ministrada com doses da Pfizer aqui em Farroupilha. Vamos agora para as informações da cidade de Caxias do Sul. A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul informava no final da tarde da quinta-feira de que cerca de mil cento e trinta e cinco cidadãos estão ativos com o vírus da Covid-19 no momento. O município de Caxias do Sul já tem mais de setenta e nove mil casos da infecção. É claro que é o acumulado desde o início da pandemia. Caxias do Sul está também com mais de setenta e seis mil cidadãos que se recuperaram. E o município contabiliza até o momento mil quatrocentos e sessenta óbitos pela pandemia da Covid-19. A ocupação dos leitos e UTI para a Covid na rede hospitalar de Caxias do Sul. A ocupação oscila entre 30% a 50% da capacidade dedicada, destinada para a Covid-19. No SUS a ocupação é um pouco mais alta, em torno de 47% dos leitos disponíveis estão ocupados. Já nos hospitais particulares nós temos uma ocupação na faixa de 35% da capacidade. Agora os leitos e UTI clínicos, que são aqueles leitos que internam tudo menos a Covid-19. A ocupação dos leitos e UTI clínicos na rede hospitalar de Caxias, que atende ao SUS, volta a ficar delicada. Gente, só tem dois leitos sobrando para internação na rede do SUS em Caxias do Sul. Os dois leitos estão no Hospital Pompeia. O Hospital Pompeia tem 20 leitos, 18 ocupados, sobram dois. O Hospital Geral tem 10 leitos, os 10 ocupados. O Hospital Virvi tem quatro leitos, os quatro também estão ocupados. Então, preocupa muito esta questão dos leitos e UTI clínicos no SUS em Caxias do Sul. Já os leitos e UTI clínicos nos hospitais que atendem particulares em Caxias do Sul, a ocupação está em torno de 80% da capacidade. Mas o Hospital da Unimed, que é o maior, está lotado. E o Hospital Pompeia também está com todos os seus leitos de UTI clínicos particulares ocupados. A taxa e os números de internação, então, pela Covid-19 nos hospitais de Caxias do Sul. Aumentou o número de pacientes com Covid internados, principalmente pacientes que foram para leitos de UTI. Aumentou de 5 a 6 da quarta para a quinta-feira. São 16 pacientes com Covid internados em leitos de UTI nos hospitais em Caxias do Sul. E 40 pacientes com coronavírus internados em leitos fora da UTI nos hospitais caxienses. Logo, 56 pacientes que estão com a Covid no momento estão hospitalizados para tratamento em Caxias do Sul. Vamos agora para o município de Flores da Cunha. Segundo o painel Covid-19 do Governo do Estado, na tarde da quinta-feira, o município de Flores da Cunha não acusava nenhum paciente com Covid internado em leito fora da UTI no Hospital de Flores da Cunha. Até porque, em casos de UTI, o Hospital de Flores da Cunha não tem leitos instalados. As internações se dão em outros municípios aqui da nossa região. Olhando também o estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou só nesta quinta-feira 18.302 novos casos de infecção por Covid-19. E também foram 17 óbitos. O Rio Grande do Sul já soma 1.651.551 gaúchos que positivaram para a Covid desde o início da pandemia. Também desde o início da pandemia, 36.578 óbitos até o presente momento. A ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul está em 56.4% da capacidade, com uma média de 1.780 pacientes internados. E destes, 327 são pacientes Covid internados em leitos de UTI no Rio Grande do Sul. Para concluirmos os dados do Brasil, o Brasil fecha quinta-feira passando de 622 mil mortes pela Covid. E o país também já tem mais de 23 milhões e 500 mil brasileiros que testaram positivo para o novo coronavírus. Somente na quarta-feira. A quarta-feira foi o pior dia da história de toda a pandemia no Brasil, com o número que registrou, o dia que registrou o maior número de casos novos da infecção. Na quarta-feira, 349 mortes foram confirmadas pela Covid no Brasil. E olha quantos casos. 205.310 casos novos somente na quarta-feira. Não temos os dados da quinta-feira, porque até a produção e o fechamento desse boletim, o governo ainda não havia divulgado. Para concluirmos, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou nesta quinta-feira a liberação da Coronavac para crianças e adolescentes na faixa etária dos 6 até os 17 anos. Porém, a Anvisa proíbe a vacinação para crianças e adolescentes nesta faixa etária, as crianças e adolescentes que têm imunidade baixa, os chamados imunossuprimidos. Os demais casos, comorbidades, outras situações, podem receber, têm autorização para receber a vacina para crianças e adolescentes. Então, a vacinação, assim chamada, de infantil contra a Covid-19. Serão aplicadas a imunização, prevê duas doses no intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. E o estado de São Paulo começou ainda na quinta-feira a vacinação para crianças e adolescentes com a Coronavac. É em São Paulo onde está o Instituto Butantan, que produz a Coronavac também infantil. Na verdade, é a mesma Coronavac que é aplicada para os adultos. Estas são as informações de momento no Boletim da Covid-19 do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamate.